Eu acho que você deveria estourar com a música sua. Essa que o menino fez é top, viu? Que música? Essa aí? Sim. E a boca na renação, a gente tá tão pouco, né? Nossa vida. Agora, top mesmo, que pega o Piseiro, que é do Nordeste, tá a música lá do Piseiro. Vamos caçar um canto pra gente sentar aqui. Viu? A gente tá muito frio, meu filho. Isso é um negócio frio, não. E daí? Ei. A música que o Piseiro fez, meu amigo. Sabia que a gente não precisa de bilhares de pessoas pra poder gravar um vídeo? Não. A gente apenas precisa de pessoas verdadeiras, doido. Entendê-se? Que querem estar com você e estejam sempre com você. Isso é o que é bom, o garral do Zil. E que é sem interesse, né, mano? Sem interesse. É muito bom, hein? O bom é isso, velho. Ser verdadeiro. Porque não adianta. Tem bilhado de pessoas que querem jogar o modo passado. Tchutchu, cara. Olha os tchutchupinhos, olha pra nós. Um beijo que tá fobando. Nós estamos longe de casa, hein, filho? Então, velho. E o que eu desejo a vocês é só sucesso. Amém, velho. E não foi eu, não foi o Toguro, não foi ninguém que colocou aqui. Foi você mesmo, foi a força de vontade, foi Deus. Porque se Deus não quisesse pra você, você não tava aqui, não. Você sabe disso, né? Ser rei de Deus é maravilhoso o tempo todo. Então, aí você, sim, tem que agradecer. Mas, tipo, você tem que ver que foi teu esforço que trouxe o cinto aqui. Eu não te contei, eu não te contei, nem contei pra mim ainda. Mas quando eu saí de casa, pô... Já falei que foi no dia da aniversário da minha mãe, né? Foi? Foi, pô. Pô, sabe? Ela chorou pra mim não vir. Depois eu te mostro o vídeo. Aí eu... Eu sempre agradeço a Deus, mas eu não sou muito de me ajoelhar, de orar. Mas nesse dia, quando eu saí de casa, eu me ajoelhei. Eu disse, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. O que o Senhor tiver pra mim, eu sou muito grato. Se der certo, eu agradeço. Se não der, agradecerei do mesmo jeito. Vai ser experiência. Mas eu tenho fé no Senhor que a minha vitória vai chegar. E chegou, né? Graças a Deus. Eu tô aqui com vocês. Eu lembro até onde a gente chegou lá na praia. Não cabe ruado. Pensa num cabe ruado. Mentira, mentira. Perto de Deus, tu pediu alô. Ele pediu me... Minha mãe, pra quem? Pra minha mãe. Eu fui o primeiro. Primeiro. Eu fui o primeiro cara que fez um alô pra ele. Ele sentou perto dele, ficou puxando conversa. E nós trocando ideia. Conversa. No fim de tudo, ele tomou uma cachaça lá, caranguejo. Foi ali que eu entrei na mansão. Ele entrou pela cachaça. Foi, foi. Cachaça caranguejo, meu amor. Obrigado. Tu se embebedou, mãe. Dois copos de cachaça. Aí ele erraram ele pra rede lá da mansão e mijou na rede. Não vai contar essa história. Mijou na rede da cantadinha. Ah, tá bom? Papo de superação, tal. Não tá bom, amor. Então, gente, pode brincadeira aí. Nós brinca e tudo. E vocês podem ver que nós é 24 horas sorrindo. A galera gosta demais da gente, né, velho? Nós é 24 horas sorrindo, gente. O tempo todinho. Esse cara não me deixa em paz, não. Isso que é o bom. Isso que é o bom da vida. Opa, tudo bom? Graças a Deus. Isso que é o bom da vida. A gente é 24 horas sorrindo. Passa a felicidade. Vou pegar um negocinho aqui rapidinho. Vem que aí? O bicho que ele vai buscar ali, ó. Rasgou do pagodeiro, rasgou, rasgou. Chegou o pagodeiro, o motopix. Não fodei. E aí, vai de motopix aí, pai? Faz um fix aí que eu deixo lá no que tu quiser. Eita porra. Eita miser, tá doendo. Tá doendo? Doendo o que aí? O caneca, a cela. Tá sem cela, mano. E tu sentou, macho? Sentei, mas... Doeu, vou ali. Vai lá. Vai com Deus. Do que é a pescada? Da Rebeca. Que Rebeca? Que Rebeca? Da Rebeca. Todo mundo pra tu é Rebeca. Não é feio. Esse bicho é onde, ó. Eu vou levar, gente, pra fazer esse negócio. Gente, obrigado pelo carinho de tudo. Só gratidão. Você dá pra dizer? Sempre. Reclamar nunca. Porque só em ter saúde você tem que agradecer, mano. Gente, eu não vou trazer só um tipo de vida. Dá só com as meninas pra mim, não, gente. Vou trazer vídeo com todo mundo. Se todo mundo tá pra ganhar conteúdo aqui, eu vou ganhar conteúdo aqui. Então já deixa o like pra o cara tá sempre mandando vídeo. É dois vídeos por dia, né? É, mas eu tenho só um, porque tá muito apressado pra nós, né? São graças muito pra muitos lugares. Vídeo que não é miséria. E o tempo todo o cara já acorda, cara, dá a câmera na cara. Pum! Vai escovar os dentes, dá a câmera na cara. Pum! Pô, amor de Deus. Mas tá bom. Somos gratos por isso e gostamos de fazer isso. Deus abençoe o carro de vocês. Meu irmão! Foi! Pagodeiro, a música desse homem ferreta a nossa vida, pagodeiro. Vai, bota eu no mundo. Tu não já sofreu? Tu não já sofreu na vida? Muito, sofri muito. Rodando de volta com a chuva. Sonhei, conquistei, Manu Quase me ajudou. Tô aqui, consegui, porque eu tô guru. Me abraçou. Menino sonhador do interior. Sempre descalço no meio do mato. Sou muito grato a Deus por todo o meu passado. Mundo girou, hoje eu já tô crescido. Em busca do melhor pro meu destino. Olha o mato, tô tendo uma oportunidade. Valeu pra cortar, Tomu! E a minha meta É ver ter marcha pra bugar o sistema. De onde cê tirou o clipe, eu não quero progresso. Seguimo firme ao certo pelo certo. Só muda mesmo o linguajar. Meu modo de falar. Sou caboclo, paeta, cabra por subir. Tenho que agir, pois a vida não é filme. Orgulho pra minha mãe, eu quero ser. Vamos ser um arco, Manu. Vamos pra lá, cara. Pega a visão do irmão, pra melhorar só depende de você. Alô, mãe, faz testora! Estourou, valeu. É, não, é, não, é, não. Cheguei, meu. Cheguei. Com a minha corinha. Eu quero fazer um vídeo sem botar a mulher. Olha o que cantar aqui. Olha o suízo dele que virou ali. Bom dia, meninas. Bom dia. Como é que é isso? Pera aí, rapidinho. Como é que é isso? Você vai ficar lá no outro guardar uns picudos mesmo. Você lembra, né? Não tem, rico. Você ganha uns picudinhos. Você tá bem, meu amor? Você tá bem? Eu tô. Lá de arco-voilho, que manhão. Eu vou viajar com ele. Vai, marriu. Você tá dando picudos lá? Levanta, mocinha. Vem, bora. Levante. Oi, Isa. Não, pique de ver. Finge que tá dormindo. Finge que tá dormindo. Finge que tá dormindo. Eita, os pés pretos do satanás. Ela vai pro Matheus Pé. Vai nessa ordem dela não, viu, bebezinha? Meu cadrincinho. Isso aqui. Pronto. Eu solto alguma luz no chão e chegue dois pedaços de muda na hora. De grude. Tá listo de grude. Mas, Rebeca, mostra os pés pra eu, bebe. Não, mas, Rebeca, é só o pé, não é o céu, não. É o pé, não é o pé, não é o pé. É só o pé. Meu nome é de moça. A menina, mostra o seu nome é, porque a menina não gosta muito. Eu gosto de moça. Eu tô toda desarrulada, toda acabada. Se você quiser me ver, Fê, que venha na mansão e você fica fazendo uma porra dessa comigo. Você é linda. E como é o bom dia? Bom dia, minha cabeça da minha rua. Valeu. Você tem outros pés. Vários olhos que tem uma recuada. Gente. O que é 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 que é. Os banalistas. Está um teste de grudo. E aí, irmão? Se surfre. Se surfre. Se surfre. Se surfre. Se surfre. É mesmo? Não importa o amanhã. Não importa o que eu tô vivendo hoje, pai. Ontem já se foi. E amanhã talvez não venha mais. Estourou, né? Vamos embora. Estourou e não tem gente. Tamo junto, Deus. Luiz Gui e o Willian pagou Deus. Tamo junto, gente. Fica com Deus. O refrão vai ser esse direto. Estourou. Tchau. Obrigado.